Olá galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. Hoje é a aula de número 6. Bora falar um pouco sobre as principais características da célula animal e também da vegetal. E aí a gente pode revisar um pouquinho sobre a organização dos seres vivos que nós assistimos e vimos aí na nossa aula de número 5. Lembra quando eu falei do átomo? Que o átomo seria a menor parte? Que ele tudo começaria no átomo para formar o indivíduo? Olha só que slide lindo que eu gostaria de colocar essa aí na telinha. Só para a gente revisar um pouco a aula que a gente viu no número 5, a aula do número 5. Olha, começa ali do átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, até chegar no indivíduo. E aí a gente tem a composição química das células, já que a gente vai falar das células. Quando se fala da composição química, existe uma associação de moléculas que vão formar, na verdade, as moléculas maiores. A gente tem carboidratos, lipídios, proteínas e também os ácidos nucleicos. Quando se fala dos carboidratos, olha só que legal. Um carboidrato, ele é um macronutriente que é formado fundamentalmente por moléculas de carbono, hidrogênio e também de oxigênio. E bora agora falar dos lipídios. Já os lipídios, eles são compostos com a estrutura molecular variada ali, apresentando diversas funções orgânicas. Ou seja, reserva energética, que é uma fonte de energia para os animais que são hibernantes, isolante térmicos, no caso ali dos mamíferos. Além também de colaborar na composição da membrana plasmática das células, ou seja, os fosfolipídios. Aí a gente vê, na verdade, uma camada de uma membrana plasmática, que eu gostaria que tivesse aí na telinha para vocês. Nessa telinha aí, você pode ver essa membrana plasmática, que ela vai ser justamente formada por uma camada ali de fosfolipídio, de glicoproteína. A gente tem glicolipídio, ou seja, é a proteína que é proteica. Quando se fala das proteínas, eu posso dizer que as proteínas, elas são compostos orgânicos, que são abundantes, encontrados em todos os organismos. Isso mesmo que eu tenho. De acordo com alguns autores, em animais que são superiores, essas macromoléculas constituem aproximadamente aí, ó, 50% do peso seco de seus tecidos. As proteínas, elas vão estar presentes em praticamente todas as estruturas celulares, sendo ainda responsáveis pela constituição de anticorpos, também de hormônios. Por exemplo, a gente pode observar aí, justamente quando se fala dessas proteínas, né, as proteínas que são carregadoras. As células, elas irão carregar para dentro de si, o que está no exterior, né, o que está no exterior vai passar justamente pela proteína carregadora, que ele irá carregar justamente para o seu interior da célula. E aí tem os ácidos nucleicos. Justamente os ácidos nucleicos são dois, galera. A gente tem o ácido disóxido ribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Eles são responsáveis por codificar e também de traduzir as informações que irão determinar a produção de várias proteínas encontradas nos seres vivos. Quando se fala do DNA, ele vai ser um ácido nucleico que é responsável por armazenar as informações que são hereditárias. Ou seja, as informações genéticas nessas moléculas, elas irão estar ali organizadas em unidades que são chamadas de genes, os quais, na verdade, são herdáveis. O RNA, por sua vez, ele vai ser um ácido nucleico que está relacionado com a produção de proteínas. Além disso, algumas moléculas do RNA irão apresentar também uma função catalítica, sendo denominada de ribosimas. E quando se fala da organização lá dos seres vivos, a gente tem ali átomos, moléculas, organelas, que a gente viu justamente na aula passada, as células, que esses agrupamentos aí, no caso, são unidades estruturais e também pulsionais dos seres vivos, que são considerados, na verdade, a menor parte viva do nosso organismo. Por sua vez, a gente tem ali os tecidos, os órgãos, o exemplo mesmo, a questão do coração, que vai formar ali aquele conjunto de órgãos que irão formar os sistemas. E esses sistemas, é lógico que existem vários sistemas que irão formar justamente o organismo. Aí, eu gostaria agora que a gente fosse lá para a telinha para a gente observar justamente a célula animal. Existem dois tipos de célula, galera, a célula animal e a célula vegetal. Quando se fala da célula animal, vai ser aquela que vai estar presente nos tecidos animais. E ela se difere da célula vegetal pela presença de organelas, que são conhecidas como lisossomos. E aqui também, a ausência de uma estrutura como a parede celular, o plastos, o vaculo do suco celular e também o gliciosoma. E aí, os lisossomos, na verdade, se tratam de estruturas que são relacionadas com o processo de digestão intracelular. Essa organela aí, ela vai atuar, ela vai, no caso, atuar, garantindo, por exemplo, a quebra de substâncias que foram englobadas pela célula. E também de organelas que são danificadas, que serão recicladas pela autofagia. Essas organelas, no caso, quando se trata dos lisossomos, elas são fundamentais para a defesa do nosso corpo. Pois também, elas irão atuar digerindo os organismos que são invasores. Eles vão ser pagocitados pelos leucócitos, as nossas células de defesa. Agora, a gente vai de novo lá para a telinha, para a gente ver essa questão da célula vegetal. Aí, na telinha, a gente tem justamente o que é uma célula vegetal. Bora falar agora sobre a célula vegetal? Então, nos vegetais, a célula, ela vai apresentar, além de membrana plasmática, uma parede celular que vai revestir externamente. E vai formar, principalmente, ali, no caso, quando se fala da célula vegetal, ela é formada, principalmente, por celulose. Essa parede celular, ela vai garantir maior resistência à célula vegetal, evitando, assim, a sua ruptura pela entrada de água. Além disso, ela é responsável por, também, dar ali o tamanho e a forma da célula vegetal. Irá proteger contra a entrada, no caso, ali, de patógenos. Bom, eu quero falar para vocês estruturas que são exclusivas da célula vegetal. No caso, aí, os plastos, ou o que a gente chama de plastídeos, que são organelas que são exclusivas das células vegetais. E também caracterizam pela presença de uma dupla membrana e, também, de DNA. Essas organelas, elas possuem uma função de armazenamento e, também, de fotossíntese. Além, aí, de receberem o nome de acordo com as suas substâncias que reservam. O principal plástico que é conhecido vai ser o cloroplasto. Porém, ainda, existe ali, justamente, na célula vegetal, o cromoplasto, como também o leucoplasto. O cloroplasto, na verdade, ele vai apresentar o que a gente chama de crorofila e, também, de caratenoides em seu interior. E existe ali o sítio da sua fotossíntese. Lá no interior dessa organela, são encontrados, ali, pequenos discos que são denominados de tilacoides, que vão ficar em algumas regiões que vão formar o que a gente chama de pilhas, que recebem o nome de granulo ou grano. Esses aí, tilacoides, eles irão ficar imersos nos tromas, ou o que a gente chama de matriz do cloroplastos. Agora, eu quero falar dos vacúolos. Os vacúolos, galera, do suco celular, geralmente, eles são chamados somente de vacúolos ou de vacúolo central. Também são organelas que são encontradas na célula vegetais, mas que são ausentes na célula animal. Eles irão caracterizar-se por serem, ali, regiões envolvidas por membrana única, que a gente chama de tonoplasto, que tem um líquido no seu interior, que, no caso, se trata do suco celular, e a sua principal função vai ser a manutenção do equilíbrio osmótico. Entretanto, muitos possuem a função de reserva, também, de substâncias. E aí, a gente tem, justamente, a questão da imagem da célula animal e também da célula vegetal. Agora, a gente vai para algumas características, principalmente, quando se fala da estrutura, né? Quando se tem ali... É, que eu gostaria que fosse aí para a telinha, que vocês observassem essa tabela. Quando se fala da estrutura, a parede celular. A parede celular, ela está ausente na célula animal, mas ela vai estar presente na célula vegetal. Já a membrana plasmática, ela vai estar presente em ambas as células, como também o núcleo, os ribossomos, o retículo endoplasmático, tanto o agranular ou liso, que vai estar presente em ambas as células, tanto nas animais e também nas vegetais. Já no caso dos peroxissomos, mitocôndrias, também vão estar presentes em ambas as células. No caso dos lisossomos, lembre-se, lisossomos só estão presentes na célula animal, mas vai estar ausente na célula vegetal. Já os plastos, vai estar ausente na célula animal, mas vai estar presente na célula vegetal. O vacúolo, por sua vez, ele só é presente na célula vegetal. Na célula animal, ele vai se encontrar ausente. E aí a gente viu características, tanto das células animal e das vegetais, e algumas diferenças entre elas. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do Edu. Ok. 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 Ok.